Ah, quando a idade chega, aproveita a sua juventude, aproveita a sua pele de maçã, aproveita suas mãozinhas lisinhas, sem mancha, sem ruga, aproveite, aproveite muito. E nunca desfaça de um idoso, nunca desfaça de um idoso, sabe por quê? Porque infelizmente todos nascemos com pele de maçã, todos nascemos com as mãos lisinhas, sem uma ruga, sem uma mancha, é tão lindo. Mas nada é pra sempre, nada é eterno. A gente nasce tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa, e aí a gente vai seguindo o caminho da vida. Aí você passa por espinho, por pedras, por fome, por frio, sufoco, desespero, decepção, amargura, amargura, traição, dores que calacram na pele. Tem dores que entram no coração da gente, tão forte, que envelhece a gente de um dia pro outro. É o sofrimento, é o sofrimento, é a batalha da vida. Você tem um fôlego quando jovem, que você corre, você brinca, você pula, mas tudo é passageiro, tudo é passageiro, porque aí a velhice chega. E quando ela chega, ela te deixa lenta, ela te deixa cega, porque a gente quase não enxerga, a gente tem fraqueza nas pernas, a gente não tem mais aquela saúde que a gente tinha quando era jovem. E aí você encontra pela frente pessoas que têm um coração ruim e chegam em você e te maltratam, e te ofendem, só porque você é velha. Oh, mas é só você que é velha, né? Elas não vão ficar velhas, elas não vão envelhecer, elas vão ser sempre jovens. Não vai ter esse pescocinho enrugado, esses braços tudo enrugados, essas manchas que a gente tem quando a velhice traz, quando a velhice chega. Elas não vão ter, elas vão ser sempre saudáveis, lindas, maravilhosas. É, mas quando elas chegarem na minha idade e elas olharem na frente do espelho, elas também vão ver o quanto dói ter perdido a juventude, o quanto dói não ter como voltar atrás, mas aí a gente corre contra o tempo. E como a gente corre contra o tempo? Antes, gente, eu tinha tempo pra tudo. Tudo podia ficar pra depois. Hoje não. Hoje eu corro com o tempo. Corro contra o tempo. Porque se eu não fizer hoje, talvez não vai dar tempo pra eu fazer amanhã. Então, temos que dar valor. Tudo que temos. E não se arrepender de nada. Hoje sou uma vozinha. Mas sou tão feliz. Tão feliz. Porque tudo que eu pude fazer nessa vida, eu fiz. Agora só o tempo vai dizer que será. O AI, seu app de vídeos curtos.